Fala corredores, tudo bem? Sejam bem-vindos às Paineiras ou Alto da Boa Vista Dentro da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro E mais um ponto que eu vou te mostrar Onde correr no Rio Estradinha aqui, ó Vou te mostrar desde o início Como chegar aqui, famoso Postinho do Alto Coloca no Google, famosíssimo Vende carro, de Uber ou de bike Para lá que é um ponto de apoio E a partir dali Primeira direita Já começa aquela subidinha E vai passando por uma estrada Assim, ó É a estrada par que fica fechada para atletas Com 3km Passando É uma trilha asfaltada, na verdade, né? E aí a gente vai chegar aqui, ó Primeiro mirante Três quilômetros depois É subida, hein? Não é uma subida íngreme como a subida da Vista Chinesa Mas é uma subida que vai te cansando Vai te minando Inclinação mais ou menos de 5 graus E aqui é o primeiro mirante, ó Tudo que você vê Faz parte da Floresta da Tijuca E do lado de cá É o lado da Zona Norte Então, ó Você reconhece Esse cara aqui, ó Estádio do Maracanã O Maracanã fica na Tijuca Então, essa região toda aqui É um pedaço da região central Lá ao fundo da ponte Rio Niterói E aqui é a região central Tijuca Zona Norte do Rio de Janeiro Baía de Guanabara ao fundo E pra lá já, ó Outras regiões Então, meus amigos A gente vai passar pelos dois lados Vamos lá? Está começando mais um programa de quilometragem hoje Te mostrando mais uma opção De onde correr no Rio Nesse caso aqui Alto da Boa Vista Ou Paineiras, né? Saindo do postinho Até o Cristo Redentor Dá mais ou menos 11, 10 quilômetros E você indo e voltando Dá quase 22 Se você for um pouquinho pra frente Voltando É só fazer a conta de vai e volta Muita gente pedala aqui Muita gente corre aqui E aqui a vantagem é Ar-condicionado natural Que é no meio da floresta Então você pode vir aqui, por exemplo Treinar num sábado Às 11 horas da manhã Que vai estar menos quente Do que lá embaixo Pode vir em dia de semana Que fica fechado pros atletas Vamos continuar? Bora Como eu disse O percurso aqui é 100% asfalto No meio da floresta também E a subidinha vai Cansando Vindo pela vista chinesa Você também consegue chegar aqui Então, por exemplo De bike Subindo pela vista E batendo no Cristo Tá mais ou menos 21 Então Dá um belo treino de bike Inclusive tem vídeo aqui no nosso canal De como chegar Até a vista chinesa correndo Ou de bike E lá eu te mostro Eu falo Se você seguir aqui Depois da mesa Do imperador Só seguir reto Você vai chegar até aqui E tem uma outra entrada do parque da Tijuca Que é do outro lado Que é a principal Tem muitas trilhas As cachoeiras Tem um pedaço de asfalto também Mas essa aqui É mais comum A galera passar de bike Olha como sobe Ó Quase 4K É Mas bem fresco Choveu aqui Esses dias no Rio Quando tá bem úmido aqui Você pode vir aqui Num dia de calor Que vai estar menos quente Com certeza Vamos lá Daqui a pouco começa a dar uma descidinha 4KM depois Chegamos aqui Aqui ó A cancela Então por exemplo A galera da bike Conhece muito Sumaré É um subidão aqui Pra poder voltar Tá vendo Tem tudo Indicação Ó A vista chinesa Daqui dá 10km É Um belo treino E se você fez a uphill Corcovado Se você fez a distância de 21K Inclusive tem vídeo aqui no nosso canal Eu corri a prova Você vai passar por aqui E ó Vai descer Por esse percurso Ó Daqui até lá em cima no Cristo Dá Mais ou menos uns 7K Desce agora um pouco Fica plano E só vai subir Lá no Cristo Agora E a subida do Cristo São 2K Assim ó Então meus amigos Se você quer fazer A uphill Quer fazer um treino bacana Passa por aqui ó Tem um dente correndo E tudo é Sinalizado Tá vendo só Te indica onde você está Pra não se perder Vamos lá Agora ficou bom né Só que ó Se emociona muito não Pra não escorregar Porque Tem muitas folhas Tá molhado Então vá atento Pra não cair E esse percurso aqui Lembra o seguinte Agora tá descendo Pra voltar Tem que subir E tudo que a gente subiu No final Depois vai descer Guarda energia Pro final E aqui ó Algum Ó como choveu aqui Ó Um quilômetro depois Da cancela Já estamos Numa área Mais familiarizada né Aqui já é a zona sul Olha que bacana Lagoa Rodrigo de Freitas Jockey Club E aqui embaixo ó Sobe a floresta E chega na vista chinesa Que é logo aqui atrás ó Então muito bacana né Ao fundo Praia do Leblon Praia de Ipanema Muito bacana né Então você já viu Aqui no nosso canal Como chegar na vista Já viu como passar Na floresta Tijuca E agora Pelas paineiras Então muita atenção ó Aqui Deve ter chovido Pra caramba Aqui em cima Nós somos muito altos aqui Vambora Continuar Será que é bonito aqui? Ó Em vários pontos Aqui desse percurso Tem locais Que precisa tomar Uma chuveirada Pra encher de água Então é É bem tranquilo Correr por aqui Bora 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 Vamos lá Vamos amigos Eu não vou entrar ali hoje Porque a água tá gelada E hoje tá frio Mas em dias de verão A gente vem aqui E o banho É obrigatório Mas hoje não Muita gente vem Correr pro lado de cá Porque é fechado Tranquilo E pode vir mais tarde É ou não é? Bora Silvio Bora Vamos lá É um sobe e desce Excelente pra treinar Bora Vamos lá Vamos lá Bora Aqui outro mirante É obrigatório dar uma passadinha aqui Aqui você vê um outro ponto Da lagoa E da zona sul também E ali na frente Tem a ducha Pensa numa ducha forte Quem é a Lorenzetti Perto dessa ducha aqui E tá gelada Já tomei vários banhos aqui Mas hoje não Hoje não Paro Hoje não Vamos lá Logo ali na frente Já é o centro de visitantes Das paineiras Que é o pé Pra subir pro Cristo Bora Tá vendo ali Em meio as nuvens Ali está o Cristo Vambora aqui Desse ponto Desse descidão aqui agora Ó Atenção Desse ponto Até o centro de visitantes Tá mais ou menos Um quilômetro Bom dia E aí Dali até O Cristo Sobe mais dois É uma subida brava E tem vídeo no nosso canal De como chegar lá Vamos voltar? Desse ponto aqui então Do postinho até aqui Praticamente sete quilômetros e meio É porque a gente tem que voltar Porque nós estamos com hora Mas daqui até o centro de visitantes Dá pouco mais de um quilômetro Então você pode Por exemplo Vir correndo pelo postinho Para no centro de visitantes E desce de táxi Ou Uber Ou pode fazer O inverso Vai de Uber ou táxi Até o centro de visitantes Sobe o Cristo E depois vem correndo pra cá E para no postinho do alto Pede um Uber E vai embora Galera Galera da bike Galera da bike Não tem chororô Pode fazer Esse percurso todo Que é um excelente treino De sobe e desce Mas atenção Para subir lá no Cristo Tem restrição de horário Porque tem as vans subindo Para o monumento Então fique ligado Não pode passar lá muito tarde E são 2km de uma subida Muito íngreme Muito íngreme mesmo Tá Como você pode Pegar por base No nosso vídeo Vou deixar aqui na descrição O link do vídeo Subindo pela vista chinesa E Chegando no Cristo Só que o vídeo do Cristo Eu mostro subindo pelo outro lado Pela Rua Alice Que também é a outra entrada Do Parque da Tijuca O Parque da Tijuca Meus amigos É imenso 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 Porque a floresta é imensa Então bora voltar? Vamos lá Quase 11km depois Indo e voltando Então voltamos Ao ponto da bifurcação Que teria uma cancela Então esse é o único ponto Você vindo do postinho Sentido Corcovado Sentido Centro de visitantes É o único ponto Que tem a bifurcação Não tem como errar Tem que descer Não tem que subir Porque ó Tem aqui a indicação Corcovado Centro de visitantes Paineiras É só pegar e descer Porque se você subir Meu amigo A subida aqui é braba De sumaré E aí galera da bike Que dá um pouco mais de emoção Pode subir aqui o sumaré Ou pode descer também Dando a volta aqui O percurso da uphill 21km Que a gente fez Nós saímos lá Do centro de visitantes Do bondinho Onde sobe De trem Demos a volta Por todo o parque E aí chega aqui A galera tá descendo Geralmente a galera Desce por aqui E vai embora Sentido vista E a descida É braba Porque daqui Até a vista São mais 10km De sobe e desce Bora voltar Então meus amigos Você que vier correndo Ou de bike Venha do postinho Pra cá Não tem como errar Ou voltando Também não E se você vier Pela vista chinesa É só seguir Reto toda a vida Beleza Tem indicação Para todos os lados E chegamos de volta Então Na entrada do parque Pelo alto A partir de agora Já começa a fechar Pode estacionar aqui Ou um pouco Ali pra trás Mas o ideal Vou te mostrar ali Já já Que é vir de carro E parar No postinho Daqui até o postinho Mais ou menos 1km Vou te mostrar lá Bem bacana Inclusive Bem estruturado Bom dia Pra galera Poder vir Tá chegando Vamos lá Descemos tudo Aqui tá o postinho Mas se você quiser Ir pra entrada Principal do parque É só seguir ali É logo ali na frente Mas aí tem que ir Pela calçada Porque tem Muito movimento De carro Sabia que é uma via Muito movimentada Muito importante Porque é um dos cruzamentos Principais Entre a zona norte E a zona sul Da cidade Certo? Estamos chegando aqui Então Esse é o famoso Postinho do alto O ponto de referência Pra galera Pra poder vir Pra poder vir Não dá pra vir De carro Até aqui É bem fácil Vamos embora Já Tem como parar Carro aqui Dá pra vir De Uber Até aqui Bem tranquilo Bem fácil E aqui dentro Tem uma estrutura boa Pra galera Do pedal E pra galera Da corrida Tem banheiro Tem bicicletário Ali dentro Tem gel Ó Vou mostrar aqui Você vier desprevenido Bom dia Bom dia Já é desprevenido Tem gel Tem barrinha Então o pessoal Não vai passar perrengue E o povo tá comendo Já pedalou Então o povo tá repondo Aqui você compra A bike E banheiro também Ó É uma bela opção Pra você Que quiser conhecer Um lugar diferente No Rio Pra poder correr Comece aqui Pelo postinho Ou venha correndo Lá Pela vista chinesa Passa por aqui Chega lá no Cristo E termina o trem Todo mundo agora Vai comer